Olá amigos, e nesse vídeo vamos falar sobre mais uma opção de scooter elétrica disponível aqui no Brasil. É isso mesmo, se você curte mobilidade, se inscreva no canal e clique no sininho das notificações, porque isso ajuda bastante o canal a crescer. Então é isso meus amigos, o mercado continua em agitação no sentido de novidades e mais novidades no setor de elétricos. É isso mesmo, e a mais nova marca aqui disponível no Brasil, a Basti Motors, está disponibilizando para venda mais um modelo. E trata-se do modelo New Age, é uma scooter com 2000 watts de potência. E olha, é bem bonita, bem interessante. Agora tem um detalhe em especial, ela parece ser irmã gêmea da GWS K2000DL. É isso mesmo, são motos muito parecidas, como a Shinerai SHES e a VATS, que são muito parecidas. São irmãs gêmeas, e nesse caso aqui, ela é irmã de gêmea da GWS K2000DL. Então é isso, você vai ter muitas opções. Muitas opções, recentemente eu coloquei aqui um vídeo mostrando 27 opções de motos elétricas disponíveis aqui no Brasil, com preço, potência, autonomia, essas coisas. E olha aqui, foi só uma parte, tem mais. Em breve a gente vai fazer mais um vídeo mostrando outras opções que não está naquela lista das 27, né? Inclusive essa de hoje, a New Age da Baximotos. É isso mesmo. Então vamos ver algumas características desse modelo que eu acho bastante interessante. Vamos lá. Iluminação LED brilhante. Os faróis podem trocar facilmente a distância muito mais brilhantes e a luz está com um maior alcance também. Absorção de choques. Absorção hidráulica, alta elasticidade, permitindo que você pilote com mais conforto na New Age da Baximotos. Porta de carregamento. Segura com proteção de tampa. Luz de freio traseira. Luz de advertência vermelha. Acende quando você pressiona o freio. Olha, realmente o design ficou muito bonito, né? É uma traseira que realmente chama bastante a atenção de quem está vendo essa moto. Bloqueio inteligente. Com um toque no botão, você pode ligar a escuta inteira rapidamente. Freios a disco. Ou seja, é muito importante, né? A frente e a traseira são freios a disco, permitindo que a escuta elétrica estacione com mais segurança. E uma das coisas que realmente é muito interessante é os freios a disco. A gente tem muito mais segurança do que aqueles antigos freios a tambor. Porta de carregamento USB. Você pode carregar seu telefone, o que é muito conveniente nos dias de hoje. Pedais de conforto. Os apoios para os pés são largos e as pernas ficam mais confortáveis. Especificações. Motor QS40H. Potência 2000 watts. Potência de pico 4000 watts. Transmissão automática. Ou seja, você não precisa ficar passando marcha. Você só vai acelerar e frear. Suas pernas ficam livres. A ignição eletrônica. A bateria é de 72 volts e 50 amperes. A autonomia que eles falam é de até 140. Mas eu acho muito difícil chegar a 140. Agora, 2.500 ciclos de carga realmente é uma garantia muito boa da bateria. Uma boa bateria pelo jeito. Velocidade 65 km por hora. Transmissão automática. Motor QS40H. Ela tem três cores disponíveis. Azul, vermelho e laranja. Realmente são as cores muito bonitas por sinal. E aí você vê as medidas dessa escuta. Então, vamos ao primeiro vídeo com as características e um visual bastante interessante dela. E aí você vê as características e um visual bastante interessante dela. Realmente é uma escuta muito bonita, né? Ou seja, gosto não se discute, né? Mas no meu caso eu acho ela muito bonita com certeza, né? Agora vamos ver um vídeo disponibilizado pela própria BastiMotos. Mostrando que ela é bastante resistente à chuva. Vamos ao vídeo. E aí meus amigos, o que acharam desse modelo? Modelo New Age da BastiMotos. É isso mesmo. É um modelo realmente muito interessante, né? Para uso dentro da cidade, né? E eu acho... Ó, eu sou apaixonado por escuta, né? Eu hoje eu passei 26 anos rodando com uma CG Titan, né? Eu comprei em 1995, foi a primeira Titan, né? E vendi ela no ano passado quando eu adquiri uma Volts EV1. Uma escuta, né? E eu fiquei realmente encantado com as funcionalidades, né? E o conforto de uma escuta. Eu sou apaixonado por escuta. Espero, sonho, ainda poder comprar uma escuta de maior potência, que tenha uma autonomia maior, uma força maior, um pouco mais de velocidade para poder fazer até pequenas viagens aqui no meu estado do Alagoas. Tá certo? Então, ou seja, vocês deixam aí nos comentários o que achou desse modelo, que está disponível para pré-venda lá no site da BastiMotos.com. É isso mesmo. Agora, você quer saber a questão de preço, din-din. Olha, o preço disponibilizado dessa moto, né? Pela BastiMotos, é de R$ 17.999,00. R$ 18.000,00. Não sei pra que botar R$ 17.999,00, em vez de botar R$ 18.000,00. Então, R$ 18.000,00. E você também pode dividir isso aí em até 36 vezes no cartão de crédito, né? Não sei como é que vai ficar os juros, né? Mas é possível você comprar em 36 vezes no cartão de crédito, né? Eles não falaram que tem consórcio, né? Então, eles não estão fazendo consórcio ainda, mas eles aceitam cartas de crédito aprovadas, né? Então, ou seja, é mais uma opção. Outra garantia. A garantia que eles oferecem é de um ano. Eu acho a garantia muito pouca. Eu acho que todo veículo, né? Devia ter, no mínimo, no mínimo, dois anos de garantia, né? E outra, vocês acharam ou não acharam que ela é a cópia, né? Ou seja, é uma irmã gêmea da GWS K2000DL. Realmente, são bastante interessantes. Então, é isso, meus amigos. Mais uma opção no mercado, né? Você pode escolher. Ou seja, a cada ano que passa vai fervilhar de opções de motos e escutas elétricas aí para você poder escolher a melhor que se enquadra no seu estilo de vida, tá ok? Mais um vídeo do canal. Se você curte mobilidade, se inscreva e clique no sininho para poder ficar acompanhando todas as novidades do canal. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!